Lembrando que é permitido até 12 atletas, né? Nos reservados Uma deliberação da FIFA já há algum tempo Aí o cruzamento E Charlson tirou da cabeça ali do Josué Lance de ataque pra Marcelo Moleno, rolou no meio Gol! O do Flamengo! Aos 7 minutos de jogo Um erro de Richarlison na saída A bola sobrou pra Marcelo Moleno E deu o passe dentro da pequena área Nixon, livre, no meio da defesa do Atlético Empurrou pro fundo do gol A novidade trazida por Mano Menezes Aparando o cruzamento de Marcelo Moreno Toda a vibração de Nixon Flamengo na frente, 1 a 0 O Flamengo com essa vitória parcial sobe até algumas posições Estaria no décimo terceiro São detalhes De mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Essa alternância, né? O que vai acontecendo entre os clubes Com os jogos em andamento E aí vem o Flamengo Sempre perigoso Bola já dentro da área do Nixon O som escorou Vem pro chute Gol! Elias Pro Flamengo É uma equipe perigosa de velocidade Mais uma vez a participação do Nixon 13 minutos de jogo Encontrou Elias centralizado Sem marcação Ele domina Bate seco de perna direita no cantinho de Vitor O goleiro do Atlético ainda tocou na bola Mas ele entrou O Flamengo amplia Elias 2 a 0 aqui em Brasília Belo chute, né? Ele viu que tinha possibilidade Tinha o clarão Bateu muito bem, né? Aí a festa do Mano Menezes Que armou muito bem o time Pelo menos nesse início do jogo O time funciona Dentro da sua escalação Da sua proposta do jogo Nixon Rexona Man 48 horas de proteção Você vê que o Kuka já passa a ter uma preocupação maior, né? Um forte indício É realmente ele ter chamado o Pierre Ali quando o Tardelli ia bater a falta Foi pro chão o Léo Moura Depois dessa tentativa de lençol no Luan Olha o Tardelli, ó Deixou o cotovelo no rosto do capitão do Flamengo Ele reclamou da marcação do Api Mas ele faz a falta Vai por cima Vem Tardelli Contra Léo Moura Mais um erro de passe Luiz Antônio Protege, escapa bem ali do Josué O pequenino Rafinha recomeça com o Léo Moura Elias orientou Recebe Dá o passe pelo meio com o Gabriel João Paulo disparou livre Nas costas de Marcos Rocha Dominou pra bater de esquerda no chute cruzado Quem entrou pra dentro do gol foi O jogador do Flamengo, né? O mano só olha Nixon de novo Usou o atalho Usou a experiência Só que na hora do passe ele adiantou O Hever não chegou Elias foi pro chão A sobra de Luiz Antônio Emendou de esquerda Vitor Volta a bola pra linha de fundo O torcedor reconhece E aplaude a conclusão de Luiz Antônio Frequentemente chamada Pelo agitado técnico do Atlético Mineiro Pra compor o grupo, né? Depois da conquista da Libertadores da América Bola tocada pra Nixon Na frente Boa! Bola pra João Paulo Vitor abafou A sobra de bola ainda é do Flamengo Inversão, hein? Bola chegando pra Luiz Antônio Emendou outra vez pra De novo o Vitor colocar pra linha de fundo Tardelli dando passe Hélder Não domina Josué aperta Vem Hélder Um ganchinho na bola pra Berola Domina no peito Sem ângulo Limpou bonito Escorou A defesa bate Na sobra Alexandro de bico Pegou o Felipe Ainda a chance pro Atlético Na entrada da área O momento em que o Pierre Ia chutar A defesa do Flamengo Mandou pra longe Mais um momento de grande pressão Do Atlético Mineiro Neto Berola Alexandro Duas vezes Uma defesa incrível do Felipe É muita gente Num pouco espaço no campo Olha o Richarlison Mais um cruzamento Um cruzamento que acabou Nos pés do Elias Que bola dele Paulinho Vai encarar O Pierre Nixon Fez uma graça Perna direita Mandou no ângulo Explodiu No travessão Gosto desse jogador Que ele tem muita confiança Ele arrisca Ele não tem medo De arriscar Belíssimo chute De fora da área Pra levantar De novo o torcedor Do Flamengo Tá aí ó Perna direita Que bomba Do Nixon Quase faz mais um Aí vem o Atlético Richarlison pediu Tardelli encontrou No meio Berola Helder Apertado pela marcação E agora o contra-ataque São dois do Atlético Contra dois do Flamengo Rafinha Na frente Pra Paulinho Vitor saiu no desespero Foi driblado Paulinho Gol Paulinho Pro Flamengo Aos 30 Num risco Que o Atlético Corria Perdeu a bola Abriu-se a brecha Rafinha esperto Empurrou pro Paulinho Ele passou Como um raio Pelo Vitor E só tocou Pro fundo do gol Paulinho Desencanta O torcedor Rubro Negro Festeja E o Flamengo Golei o campeão Da Libertadores Aqui em Brasília O gol é de Paulinho Flamengo 3 a 0 Era um risco Que o Atlético Mineiro Teria que correr mesmo Pra tentar pelo menos Diminuir o placar E a preparação Em busca do empate Lentamente vai Dirigindo-se Pro centro do campo Voadem Apita Fim de jogo No Mané Garrincha O Flamengo Se reabilita Aplica 3 a 0 No Atlético Mineiro O Galo campeão Da Libertadores Tchau 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 Tchau